Especialmente pro meu rei Paulo Pinto O homem do forró do Paulo Pinto em Pacatuba Cristiane Pinto E Chiquinho Pinto Quem tá com a gente também é Gerson E doutor ouvido, doutorzinho dá de rir Cuidou no corró, patrão Bora, meu patrão, é verar produções O opunhão dos moradores Esse é que peça, patrão Beba-me Como é que é, menino? Carlos Filmeu logo no show Bora, Orlando Cuida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.